Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall, aqui falando é o Larroque, eu quero pedir para você querido, se você ainda não é inscrito no canal se inscreva, se não deixou o like, deixa o like aí que sempre ajuda, tá ok? Deixa eu dar uma dica aqui rápida aqui para vocês pessoal, estamos aqui em uma obra né, e eu estava conversando aqui com os meninos e a gente lembrou de uma obra que a gente fez e o parafuso que o cliente comprou lá cara, a maioria dos parafusos, parecia refugio de parafuso na verdade, parafuso com a filipe estampada, parafuso sem rosca né, e eu quero te dizer tá, te deixar aqui um alerta, que o parafuso também ele é muito importante na obra, As vezes a gente toma cuidado em relação ao perfil, tomamos cuidado em relação a massa, a fita, mas esquecemos que o parafuso é algo de suma importância, porque o parafuso ele precisa ser, ter um tratamento para que ele não enferruje, e já pensou você que parafusa uma parede e daqui a algum tempo esse parafuso começa a apresentar pontos de ferrugem, isso eu falo porque eu conheço um caso que já aconteceu isso, Então o parafuso ele precisa ser fosfatizado e além de fosfatizado ele recebe uma pintura por cima que faz essa proteção do parafuso, para que o parafuso tenha uma longevidade tá, e eu estou aqui com o parafuso da âncora, que é um parafuso de qualidade tá, a gente está trabalhando aqui com DTA 25 tá, 25mm, e é um parafuso de qualidade, Por que que eu posso dizer que o parafuso da âncora é um parafuso de qualidade pelo sol? Porque eu já estive lá no laboratório da âncora, já tive o prazer de conhecer a fábrica da âncora e tal, e lá a gente conheceu uma máquina pessoal, que é tipo uma máquina do tempo né, Eles colocam lá algum produto dentro dessa máquina, se eu não me engano é salt spray o nome da máquina, e essa máquina ela simula o tempo né, só para você ter ideia, eles podem simular um dia como se fosse vários anos né, Então o parafuso lá ele é testado, ele é aprovado, e se o lote não passar por aprovação vai ser rejeitado, então tem uma garantia, Quando você for comprar parafuso, se preocupe em comprar parafuso também com qualidade, porque não adianta teu perfil ter qualidade, a tua placa ter qualidade, a tua massa ter qualidade, A tua mão de obra ter qualidade, e chegar no final o parafuso não tem qualidade, tá bom? Deixa eu te pedir uma coisa, vai aí no comentário, e deixa aí no comentário se você já pegou parafusos assim como eu falei, com a cabeça tampada, sem rosca, Se você já pegou algum parafuso que enferruja, tá bom? Deixa aí no comentário, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, Se você não deixou o like, deixa o like aí, tá bom? Fica um abraço para você, como eu, é louco por drywall. E aí 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 Obrigado.